Sábado 19 de julho de 2014, praia do José Menino em Santos, aqui do Emissário Submarino, a gente vê o mar. O mar hoje tá bravo, hein, nessa noite. E é um belo espetáculo que a gente vê. A fúria das ondas lá embaixo, as luzinhas lá embaixo ali são dos navios que estão aportados na Barra de Santos. E, olha só, hein, o mar bastante agitado.